Com a popularidade alcançada pelo FaceApp, o aplicativo, aquele que mostra como as pessoas seriam quando envelhecessem, era de se esperar que ele entrasse na mira dos criminosos virtuais. E de fato entrou. Mais especificamente, uma versão pró do app que, na verdade, nunca existiu. Com isso, quem estava brincando numa boa e resolveu tentar um upgrade do brinquedo, pode ter se dado mal. Descoberto pela empresa de segurança Digital EZ, os pesquisadores notaram duas tentativas de golpe. No app criado pelos cybercriminosos, a versão pró é de graça e é utilizada como isca. O objetivo dos golpistas era tornar o app um falso viral, fazendo as vítimas clicarem em inúmeras ofertas para instalar outros aplicativos, esses pagos. Como assinaturas, anúncios, pesquisas e etc. O usuário também recebia solicitações de vários sites para permitir que as notificações fossem exibidas. Quando estavam ativadas, essas notificações levavam a novas ofertas fraudulentas. E um caminho, então, é ficar atento na hora de liberar as famosas permissões. O aplicativo já pede determinadas permissões, esse é um cuidado que o usuário pode ter, no sentido de avaliar a necessidade de dar determinada permissão para aquele aplicativo. Acesso a contatos, acesso a galeria de fotos, acesso a informação do GPS, por exemplo. O usuário tem essa autonomia para decidir se quer atribuir essa permissão àquele aplicativo ou não. Legalmente, se a gente pensar na parte legal, as empresas não têm permissão para vender essas informações, mas a gente não sabe de que forma que internamente lá elas tratam. Então, eu acho que o usuário tem que ter mesmo essa cautela na hora de instalar o aplicativo, ver se ele realmente está precisando daquele aplicativo. E a verdade é que no que diz respeito a brincar de envelhecer, rejuvenescer ou mudar a aparência, não é bem uma necessidade. É pura curiosidade mesmo. Vamos admitir, estamos nessa pela diversão. E essa reportagem aqui vem mais uma vez trazer um alerta para que tenhamos controle sobre aquele dedinho nervoso que adora clicar em tudo sem prestar muita atenção aos detalhes. Então, atendendo as dicas dos especialistas, a gente reforça. É importante adotar ferramentas de proteção, manter o celular atualizado e não clicar em links de correntes. E mais, fazemos aqui um meia-culpa, caímos na tentação com cuidado, é bem verdade. E garantimos que, mesmo com esse deslize, seguiremos informando com responsabilidade até quando for possível e quando estivermos assim, com essas carinhas aí.